Fala galera, só deixar uma lembreta aí, assista o vídeo aí até o final, que vamos ter algumas surpresas aí, beleza? Alguns projetos que a gente está tendo aí, e é isso aí. Fala galerinha, Razão Player na área, vamos dar continuidade aí, a nossa série de gameplays com Red Dead Redemption, beleza galera? No último episódio aí, a gente cobrou algumas dívidas aí, beleza? Viramos aí um agiota. Quero deixar aí os parabéns aí, para o nosso inscrito, Fernando Camargo, é, Fernando, a gente estudou junto, e o aniversário dele aí, então fica aí os parabéns aí, beleza galera? Então, bora lá, fazer uma missãozinha aqui, beleza? Não se esquece de se inscrever, deixar o like lá, compartilhar. Ah, mas por que se inscrever? Por que se inscrever lá galera? Para tudo de novidade que chegar no canal aqui, vocês serem o primeiro a saber. Beleza galera? Então bora lá, bora jogar. Bom galerinha, tamo aqui, vamos ver uma missãozinha para a gente fazer aqui, a gente vai ver o reverendo hoje, vamos lá ver o reverendo, ver o que ele está querendo aí, para a gente aí. Não deixe de comentar pessoal, sobre o que vocês estão achando aí das lives, é, alguma coisa a melhorar, dica de jogos, que jogo eu devo jogar aí, beleza galera? Isso aí né, mais uma semaninha passou aí, graças a Deus, tudo certo aí, né? Espero que com vocês também, então bora lá pessoal. Três dias depois. Tô chegando aqui galera, fiz uma pequena pauta no vídeo aí, tamo chegando aqui, vamos ver o que o nosso amigo reverendo, tá armando para nós aqui. Vamos lá reverendo, apareça aí. Mr. Morgan, eu tomo seu advogado, senhor, eu tomo seu advogado. Então seu Deus finalmente te descer, o que você está falando? O reverendo, eu tomo seu advogado, senhor, eu tenho removido myself de Morpheus' abraço, não tem mais até eu pensar, senhor, eu estou livre, eu estou livre. Você não parece livre, amigo, você parece droga. Situe aí reverendo, nós não temos finis, você não está terminado, olha ele, ele está terminado. Você não deve forçar o liqueiro na sua boca, eu só queria jogar, agora primeiro, nós não somos amigos, não faça nenhum erro nesse assunto, Agora segundo, ele não pode ser difícil, se não por causa de razão. A razão não foi um dos meus pontos fortes, mas ver, eu faço bem, você quer ir fora para fazer um negócio aqui? Eu só queria que eles terminassem o jogo. Por que não podemos todos nos separar? Estes são bons homens, Arthur, são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Olha ele, está doidão. Já era. Como você está jogando em este lugar? Isso parece legal? É legal? Claro, você quer ir para o jogo? Vamos lá. Claro, eu vou jogar um pouco de mão. Bem, se você se senta aí. Eu sou Luthor, isso é Marvin. Muita coisa eu falei aqui, pessoal. Se quiserem aí, depois dá uma pausa aí. Não entendo muito de pôquer também aí, mas... Vamos ver o que o jogo nos reserva. Quem entenda de pôquer aí, galera, pode usar umas dicas aí. Vamos aumentar um pouco a cantinha aqui. Dar uma blefada. Eu sei, não é tão emocionante. Você pode imaginar ele no pôquer? Se ele pudesse se levantar. No dia 4º, ele transformou a água em um whisky e eu não me lembro muito depois disso. Vamos apostar aqui. Mais um bairro. Vamos apostar aqui. 10 centos, né? 10 cento de dólar. 50 cento de dólar. 10 cento de dólar. Ah, eu ganhei. Vamos dar continuidade aqui ao nosso objetivo. Eu estou terminado amigo, foi uma verdadeira educação. Vamos lá, Re... Onde você vai? Quem? O reverendor, onde ele... Desculpe-me, senhores. O reverendor! O reverendor Swanson! Onde você... O reverendor... Desculpe-me, desculpe-me. Você vê um drogado, idiota, um prefeito... Desculpe-me. Será que bebeu o homem? Obrigado. Vamos lá atrás do homem. Você perdeu sua mente. O que você está fazendo? Está doidão. Não. O que você está fazendo? Está doidão. O que você está fazendo? Tranquilo! Você está doidão! Porta-se. Agora você está doidão de ele. Filho! 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 Filho. Filho! 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 Eita! Eu disse para parar, maldito! Ok, ok. Por favor, não... O que você viu lá atrás? Você é um homem morto. Entendeu? Sim, eu... eu não vou dizer a si. Eu prometo. Bom, saia do diabo daqui. É a última coisa que eu preciso. Olha o homem lá de novo, dando trabalho. Está na ponta do trilho do trem. Eita! Ei, rap, rap! C'mon! Eu fico! É apenas um erro simples. Você pode... Encontrar! O que você fez com o seu chão? Parece que eu gostaria desse lugar. Eu queria ficar aqui. Eita! Mas dá trabalho, hein? Eita! Eita! Obrigado, senhor! Oh, não! Você não... Não! O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Como assim? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Você não está tão mal, cara? O que está acontecendo com você? Eu estou desculpado. É uma ideia maravilhosa. Eu poderia ter tia com Margaret. Margaret? Quem é Margaret? Vamos lá. Vamos entregar um homem. O homem quer chá agora. Que trabalho, hein, Reverendo. O que você disse? O que você está falando agora? A CIDADE NO BRASIL Vamos tirar o bebê rão daqui. Olha, deixa o homem na cama ainda. Eu acho que a missão já encerrou, galera. Esquece de comentar aí, tá? O que vocês estão achando? O que pode ser melhorado? Vamos ver mais uma missão aqui. Eu não vou com você, porque se for com você, a gente vai de novo. Bom, vamos resgatar esse cara aqui. Se a gente soubesse o que acontece depois, a gente nem resgatava, né? Bom, pessoal, na hora que eu chegar lá, eu volto com o vídeo. É meio longo. Beleza? Bom, pessoal, chegamos aqui em Straubber. É um do nosso... Querido Maika. Vamos falar aqui com o xerife. Vamos ver o que ele nos fala aqui. Amém. Sim. Olá, senhor. Eu vim de Bracoa. Eu estou no caminho de uma gangue peligrosa, Tomo Drisco. Eu ouvi que você teve algum tipo de incidente. Você não tem problema com os bairros aqui, filho. Eu só me perguntava se eu pudesse dar uma descrição. Bem, eles não eram amigos. Nós nos lutamos, dois homens foram mortos. Agora, um deles é um idiota, o outro é um tipo de maldito, então talvez eles são os garotos. Você pode olhar para o suficiente quando nos guardamos. Obrigado, Sheriff. Deixe-me sair daqui, você magoa! Olha o Mike dando trabalho. Chovendo. Você acha que essas barras podem me segurar? Você me ouve? Arthur, Arthur! Olá, amigo. Você teve um bom tempo, viu? Você vai me sair daqui? Eu ainda não decido. Real engraçado. Eu não estou brincando, Carpope. Eu ouvi tanto desculpa de sua boca esses últimos seis meses. Agora, eu tenho uma oportunidade para ver você ser silenciado. Mas você tem que fazer algo. Por quê? Eu sempre olhei para você, Arthur. Bem, esse é o primeiro erro. Escute, tem um pequeno problema. Tem apenas um de mim, e tem toda uma cidade cheia cheia de pessoas. Eu quero ver você se torne. Você tem que fazer algo, Arthur. Você tem algum dinamite? Sim. Encontre isso sobre as barras. Vê se você pode tirar eles. O que um desastre moderno vai ser. Apenas tirar essa barra. Vê. 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 Vamos lá. Vê. Eu acho que vamos arrumar um probleminha. Vê. Get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. I should have known you were up to no good. Come on, O'Driscoll! I don't need a big word! I've got every law man in the county over here! Come on, they're down! Power's blown on! Don't go that way! Let's get the hell out of here! I got unfinished business! Trust me, Morgan! Trust you? You have finally lost your damn mind! I'm moving! You're dead now! God damn it! We should have left you to hang! We're in now, Morgan! What do you want to do? I'll kill this whole town if I have to! You're dead now! I'm out of here! They've got something of mine! I ain't leaving without! Look out! We got more coming in! I can't see her! I can't see her! You had the chance! Hell's coming for ya! Right now! Let's go! Where are we going? House call! There's more of these morons! You're as good as Barry, dumb sucker! We really should get out of here! Calm yourself, woman! Like I said, I need to see some! This is my guy! It's easy that you try to bring, young man! This is a brick! I'm a brick! We really need to know him! What do you do? You'll have to know him! This is a brick! Oishh I had something to mind My guns I showed him And I'll show the rest of this town You have really lost In this town I'm gonna hit somebody Woo Woo! Corre! Corre! Acabou a munição! Corre! 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 Vamos sair daqui! Antes de ter mais de nós! E é isso aí! Eu tenho uma mão pra você! Aqui é o Jazão! Arthur Morgan! Red Dead Redemption! E você é o Olenic também! Ele não nos encontrou em tempo! Sim! Nós vamos todos ser agradecidos profissionalmente! Eu prometo! Ah! Eu quero ver que Duts já trouxe você! Vamos lá no horizonte! Vamos lá no horizonte! É minha forma de dizer obrigado! E obrigado! E obrigado! E aí eu estava, tendo um dia só para você! Para alivar isso, por permitir que eu me ajudasse você para pegar uma parte da cidade! Você é engraçado, Arthur! Real engraçado! Você é engraçado! E por que você está todo louco! Sim! Você não é engraçado! Então por que você tem que actuar como o Corre! Olha! Eu me desculpe! Mas nós somos famílias agora! Arthur! Você e eu! Eu! Eu sou de Duts. Nós somos irmãos! Às vezes, irmãos fazem erros. Eu estou indo para o meu pequeno campo, ou eu estou indo para o pão. Venha me ver! Talvez eu posso fazer coisas para você! Você não está indo para Duts? Não! Eu sou um cara ruim, Arthur! Eu não estou vendo Duts, até que eu posso lhe dar uma oferta de paz. Até agora! Já! Bom, galera! Isso aí! Encerramos aí! Mais uma Gameplay aí! Com o nosso querido Arthur Morgan! Vamos ficando por aqui! Não deixe de se inscrever! Clicar no Sininho para receber notificações! Deixa aí no comentário aí! Qual jogo vocês querem? The Last of Us ou Days Gone! Qual for mais votado aí! Eu vou iniciar uma série de Gameplay deles! Beleza, pessoal! Não esqueça de deixar seu joinha aí! E tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!